Olá meu povo, bom dia! Boa madrugada para todos pessoal, estou aqui no aeroporto de Juazeiro do Norte pessoal, nesse momento são 1 hora da manhã e 55 minutos, fazendo esse vídeo para vocês aqui estou aqui no estacionamento do aeroporto, vim deixar aqui a sogra da minha filha, que vai viajar para São Bernardo do Campo ela veio mês passado, como vocês viram nos vídeos que eu fiz aí, vindo para cá e agora vou fazer o vídeo voltando viu, hoje né, vai nesse vídeo aqui voltando aqui estou aqui no Juazeiro, vim deixar ela, vai pegar o voo aqui de 4 e 15 da madrugada estamos aqui no aeroporto, peço a todos aí que deixem um like, deixem um comentário girando aqui, mostrando aqui ó, aqui o aeroporto, aqui o estacionamento né estava ali no carro dando cochilo, me acordei agora, vou ali no banheiro né, lavar o rosto para a gente descer para a Sousa viu, peço a todos aí que deixem aquele like, aquele comentário estamos aqui diretamente de Juazeiro do Norte, aqui no aeroporto, viu pessoal é isso aí, conto com vocês, graças a vocês aí, meu canal tem crescido né todo dia está chegando gente nova no canal continue aí compartilhando, curtindo, recomendando aí para os amigos, os familiares, os filhos né é isso aí viu, meu intuito aqui é mostrar né, as coisas aqui do sertão, as coisas aqui do Nordeste né nesse momento aqui estamos exatamente a duas horas, uma hora da manhã e 56 minutos diretamente aqui do aeroporto do Juazeiro aqui no Ceará viu pessoal, girando e mostrando aí pessoal aqui do aeroporto 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 Aeroporto aqui de Juazeiro do Norte Para a sua página ali e o Chequinha Pegar o voo Aeroporto aqui muito grande É isso aí meu povo Girando e mostrando aqui pessoal Diretamente do Juazeiro do Norte No Ceará aqui Para o Brasil e para o mundo Direto aqui do Cariri aqui do Ceará Valeu pessoal, tchau tchau